O bom dia, eu ia falar boa tarde, nem sei que hora que é mais gente, mas continua sendo dia 9 É o dia que eu mostrei lá para vocês, eu plantando aquela chicória, fazendo aquela canteira e agora eu vim mostrar o espinafre Ó, eu não mostrei gente, porque eu tive que carpir tudo isso aqui, como vocês podem ver, ó E demorou, carpi tudo, remexi e esterquei, como eu tinha esses espinafre aqui, eu deixei isso quietinho ali E aqui está os matos que eu tirei, ó, entendeu então? Olha que lindo gente, os almeirão, olha aquilo lá, a coisa mais linda, o alface Olha esse pé de alface temporão aí, ó Olha lá, outro que nasceu lá, ó Perto do... dois, ó Um para o lado de lá e um ali, olha que bonito Gente, por favor, deixa o like Por favor, meu povo Deixa o like, deixa eu ver que hora que é gente Eita, pega, não dá para mim ver não Gente, eu vou subir agora Lá, né, subir lá em casa Vamos ver se eu vou ter coragem de mostrar como é que está lá Porque está um forfé, gente Um forfé Como vocês estão vendo, está chovendo, agora não tem escolha Eu tenho que parar, chover não Garoando, né? Ei, mas se ficasse a garoinha assim, gente Mas é uma beleza Uma belezura para essas plantinhas novas E aí não deu tempo de eu plantar a cebolinha E nem de eu plantar sem muda de alface que está lá em cima Mas amanhã não é planta Amanhã ou a tarde Não sei, ou domingo, né gente? Bora lá comigo então, meu povo Nossa, gente, ó É de tanto cutucar, cutucar Para cavar assim, está doendo meu dedo, viu? Não sei como que vai ficar essa imagem Ó, gente Da ruda que eu plantei lá Que se vocês não viram ainda Vocês vão ver no próximo vídeo Porque aquele lá é vídeo que tem que editar Eu tirei esses dois galinhos Para fazer um vazinho É, gente, cheguei Olha, ai, eu esqueci, olha Olha que coisa linda essa muda A beterraba também precisa ser plantada Cheguei, gente Situação crítica Olha o que eu falo, olha Barro Pano caiu Pano caiu Oh, céus Está calma nessa hora Mas está vendo, gente Que também não está o fim do mundo Para quem não conseguiu Nem jantar ontem Nem jantei, gente Nem eu falei para vocês Mas fez janta Mas não foi eu não Muzinho que fez, viu? Agora aqui, ó Está aqui, ó E eu já vou plantar Pegar um vazinho desse aqui, ó E já vou plantar ela já, gente Ah, teve gente que pediu para eu mostrar as flores, né? Gente, na verdade, olha É uma judiação Eu não consegui tempo de plantar As plantinhas Algumas eu consegui A maioria não Mas está assim, ó Né? Está assim, por enquanto Então, muito bonita Apesar de eu não estar conseguindo cuidar Mas tão bonita Aí Coisa mais linda, olha Coisa mais linda Que está essa Paulistinha Aquela Trepadeira As de boia Que eu troquei Aqui outra Paulistinha Aqui o varal Que o mozinho Mais uma vez Passou o carro por cima Quebrou Agora amarrou Está vendo? É isso, gente Então Agora eu já vou Sei que está uma bagunça Olha só Agora eu vou tirar a bota Agora eu vou tirar a bota Vou pôr meu chinelo Deixa eu ver que hora que é para vocês Ai Agora dá para ver, né? Opa 11h52 Ainda do dia 9 Vou colocar o celular lá Está só com 9% Para carregar Esse Vou colocar ele lá dentro E vou plantar ali E depois vou arrumar aqui Vamos ver se dá para mim gravar para vocês, né, gente? Para depois eu ir lá para a cidade Mas já é meio dia Mas plantar eu vou E é agora Gente Pensei que tinha dado problema no celular Ele começou a fazer um monte de coisa estranha Ó Como eu pretendo que ela cresce bastante Eu já vou plantar nesse vazão aí, ó E aqui Essa terra aqui escura, ó É terra comprada Que eu estava misturando aqui para poder plantar as mudas que veio de Olambra Mas não deu tempo para eu plantar, né? Então, pronto Mas aí eu vou usar ela A benção Esqueceu de trazer De trazer enxada É Coisa de louco, né? Mas, gente Estranha assim mesmo, né, gente? Vamos aqui, ó Vou misturar essa terra aqui, ó Eita, pega Misturar Misturar, então, gente Mesmo sem a Enxada Porque eu não vou voltar lá, né, meu povo? Pelo amor de Deus Eu já fui e voltei um monte de vez Ai, ai Tanta coisa para fazer E eu vou Eu vou, gente Porque senão vai perder a muda, né? Então, já E ainda que eu queria tanto ter plantado couve lá Vou pôr uma pedrinha aqui para fazer uma drenagem Vou pôr um pouquinho Aí, ó Hum, tá duro, hein? Vocês veem que coisa, né? Terra comprada Mas não adianta, né? Eu tô aproveitando aqui Era uma planta tão linda essa daqui Mas ela morreu Vamos ver como que vai ficar Mas como que eu pude esquecer de trazer A Vocês estão vendo, hein, gente? Como que eu pude esquecer de trazer A enxada Ei, coisa boa Mexer com terra Não é mesmo, gente? Uma delícia Ainda mais tendo uma terra dessa comprada aqui Olha Hum Daí, gente Essas coisas assim Tudo eu aprendi com a minha mãe, sabe? Claro que Não tinha terra comprada, né? Mas ela ensinava Ensinava Ela ia falando E eu ia só escutando Eu sempre fui curiosa Eu sempre fui De ficar perguntando, né? Eu ouvi muito Minha mãe plantar Minha mãe gostava muito De plantar Muito De mexer com 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 horta Com flor Sabe? Também trabalhou bastante Na roça É uma herança É uma herança, né, gente? Daí Eu vou A gente sempre deve Molhar bem Pra plantar, né? Pra plantinha não sentir Esse aí não é o certo A gente deve tirar a mudinha Deixar um pouquinho na água Que assim ela vai enraizar Sabe? Cria um pouquinho de raiz Esse é o certo Mas Como eu tô falando, né? Eu quero aproveitar o tempo E às vezes Se a gente deixa pra depois Acaba que Perde a muda A gente não faz Tirei a bota Puxo o chinelo de dedo E no fim Eu devia ter ficado É que a bota mesmo Aí, ó Agora eu vou pegar a água lá É um tal de Eu subo e desço aqui, gente Você não faz nem ideia, viu? Calma aí Que eu vou pegar a água lá Moiar aqui E pôr ela E já venho Calma Na verdade, gente Eu fiquei preocupada Com o celular Porque ele molhou um pouquinho E aí ele começou Não obedecer, sabe? Eu queria que ele fizesse uma coisa Ele não fazia Não fazia outra Aí ele apagou tudo Aí depois ele acendeu Vocês estão vendo aí, meninas? Ó, e vocês sempre perguntam Que jeito que eu faço, né? Não necessariamente arruda Mas vocês sempre perguntam Olha Ai, meu dedo tá ardendo, gente Nossa, parece que sabe Que tá assim Na verdade Fez bolha aqui Da cavadeira E depois Mesmo assim Eu continuei fazendo assim Lá na terra, ó Aí já viu, né? Prantar aqui, ó Você pega Viu, menina? Fica bem linda Bem bonita Que eu vou pôr você ali Na frente, viu? Aí Vou deixar você aqui Numa chuvinha Aqui é muito apertado, né, gente? Não cabe A verdade é essa Não cabe as coisas Tudo que tem Você fica aí Viu, criança? Pra você ficar bem linda Bem maravilhosa E eu esses dias Que falei pro mozinho Que eu queria fazer Outro jardim Que esse daqui Tava muito pequeno Não dá conta De cuidar Nem desse E quer fazer outro ainda A pessoa não tem noção Mesmo, né, gente? Eita, pega Bom, gente Agora Eu vou Eu ia lavar aqui Não ia lavar Tá chovendo Eita, pega Ai Pois é, meu povo Então, aí, ó Coisa mais linda Apesar de não estar Do jeito que é pra estar Mas não deixa ser a coisa mais linda Ai, que vontade De ter tempo Pra arrumar tudo Isso daí, viu, gente? Mas se não tem, né? A gente tem que dar prioridade Ao que é prioridade Não tem que fazer Não é verdade? Então Eu sei que vocês gostam muito De sapateando na cozinha Eu vou fazer um vídeo Meio Lavar uma loucinha aqui, ó Quanto tempo Nós não bate um papo, né, gente? E eu lavando louça Deixa eu já ir tirar Que tá seco aqui Vou pôr ali Eu só não vou guardar agora Porque senão Eu tenho que pausar aí de novo Pô, gente Então Guardar aqui Nós vai prozeando Um pouquinho, né? Tem as meninas aí Que tem saudade De sapateando na cozinha Só que esse tá um vídeo Bagunçado, hein, gente? Misturei Tudo Nesse vídeo Bora Simbora, meu povo Muito bem Vocês nem tá vendo Minha cara Também grande coisa Minha carona, né, gente? Minha cara larga Pra quê? Será que vai ficar Gigante esse vídeo? Eu acho que vai Ai, ai, ai Eu vou só lavar Essa louça Porque, ai, gente O pior é a louça suja, né? Meu quarto Também De aquele jeito Ainda não consegui Me cheirar Misericórdia Mas vou conseguir Assim que der Pra vocês terem ideia Cortou meu telefone Eu não Cortou Eu confirmei O pagamento Pra ligar Falei Já, já Eu pago O sistema Aí é só Ir lá e pagar Né? Mas, cara Não, não Não deu Às vezes As coisas É muito corrida Né? Eu não sei Pra que Que a gente Corre tanto Não sei Não, eu sei, né, gente? É que nem Eu tava falando Ontem, né? Vai ficar Tudo aqui Não adianta Essa correria Isso e aquilo Pois é, gente Mas enquanto A gente mora aqui Se correndo Se fazendo Tudo isso Já não é fácil Imagina então Se a gente não fizer, né? Não tem Não tem jeito A gente tem que fazer E pronto Acabou Minha sorte Minha sorte, gente É que Dificilmente Acumula Louça Mais Sabe Aqui Dificilmente Porque A gente vai Aprendendo, né? Vem Aprendendo Então Então Difícil Acumular Louça Porque Se não Mas Essas panelas Aqui, ó Eu tenho que ver Porque é assim Eu falei Que o mozinho Fez janta Na verdade Já tinha o feijão Ele fez arroz Sabe? Que é a janta, né? Na verdade Eu ia fazer, gente Eu já tinha até Descongelado Uma carne Eu ia fazer carne Pra ele ter Pra levar na marmita Tudo certinho Mas Que nem eu falei Pra vocês, né? Eu cheguei quebrada Eu já tinha Ontem Foi o dia Que eu fiz a live Acho que eu vou Pôr esse vídeo Hoje, gente Antes do vídeo Que eu fiz Lá Cantando as pimentas Eu já tinha Na live Ontem Eu falei Pra vocês, né? Que Eu precisei Tomar um remédio Pra sair da cama Ontem De dor no corpo Mas foi de Muita tensão Muita tensão Muita coisa Sabe? Ontem foi quinta, né? Então Muita coisa Semana inteira saindo E voltando Muito tarde E aí A gente pensa No serviço aqui E tantas outras coisas Enfim Vou pôr esse pano Horroroso Pra cá, gente Vou pôr esse Morde Já, já Não é agora, não Vou pegar esse daqui Ó Vou pôr aqui Pra me lavar essa louça Então, gente Se de manhã Eu já tomei um remédio Pra conseguir levantar Imagina o jeito que eu cheguei, né? Então eu vou fazer o que? Aí eu descongelei a carne Na intenção de fazer, sabe? E se eu falar que eu mesmo Tava com uma vontade Era um pedaço de músculo E um pedaço de ponta de peito E eu ia misturar os dois Imagina que delícia Mas acabou que não deu O mozinho fez arroz Fritou um zoião Ainda bem que o mozinho adora zoião Porque carne, assim Essas coisas O mozinho não faz, sabe? Mas arroz Sempre que precisa Ele faz A Heloísa também faz, viu, gente? Ontem ela não fez, não Mas ela sempre faz Então É isso Esse vídeo vai ficar gigante Gigante Eu não vou conseguir fazer Todo o serviço que eu quero fazer É que foda, viu, gente? Não vou conseguir mesmo Mas pelo menos Eu lavo na louça A hora que eu chegar Porque hoje Eu não tenho muita coisa Pra fazer lá A esponja mágica Hoje eu não tenho muita coisa Mas eu vou só mesmo Levar a Helo Na psicóloga E pegar o remédio Pra minha enteada Minha enteada Minha cunhada Eita Então a hora que eu voltar Vai estar mais fácil Aí eu vou ver se eu Vamos ver o que eu vou conseguir fazer Eu sei que duas horas No máximo Eu tenho que estar lá na escola Pra pegar ela E eu olhei a hora ali Era meio dia, né, gente? Eu queria subir esse vídeo Antes de ir Então, gente Estava conversando, né Aquela hora Falando com vocês Eu converso Parece que vocês Estavam tudo aqui Estavam falando É A vida está tão corrida Pra todo mundo, né, gente? Todo mundo Só vive correndo Nossa Né? Tem aquelas pessoas Folgadas Que não correm Não sai nada, né? A gente tem que Cada um com seus problemas, né? Cada um do seu jeito Mas a maioria das pessoas Vive correndo, né? Então E a gente está sempre escutando Vendo o vídeo Motivacional Essas coisas Pra que correr? Que vai ficar tudo aqui E que a louça Vai ficar aqui, né? Quando A gente nunca sabe O que vai acontecer No próximo Minuto Só que assim, né, gente? Não tem o que fazer A vida foi ficando assim As coisas O mundo foi ficando assim A vida foi Foi ficando assim Aí Quem tem a Sorte Não sei se eu posso Chamar de sorte Eu não sei Que nome dá De ter uma vida Já estabilizada Que não precisa Ficar com correria Pra lá e pra cá Bens, né? Glória a Deus Por isso Mas a gente Que tem que correr Atrás do nosso A gente tem que correr E a vida é assim E a gente tem que entender Que o que é pra um É pra um Não é pro outro Né, gente? Não tem que Comparar a vida da gente Com a vida de ninguém Gente, pior coisa Tem a gente Que tem a gente Que querer comparar As coisas da gente Com a de outra pessoa Olha, isso eu aprendi Faz tempo Não Minha vida é assim Meus filhos é assim Meu marido é assim É a minha vida Né? É os meus problemas É as minhas questões Assim como cada um De vocês que tá vendo Esse vídeo Tem o de vocês E o que vocês têm O outro não tem Muitos têm parecido E por aí vai E muitas vezes O problema de um É maior que o outro E por aí vai também A dor de um É igual a dor do outro Só que a maior dor É aquela dor Que dói na gente Né, gente? É o que eu falo pra vocês É a dor Que dói na gente Então Então é assim Não adianta Se a gente for Comparar a vida da gente Com de outra pessoa Eu penso assim A gente não deve Comparar nem com quem Tá pior E nem com quem Tá melhor Porque se a gente For comparar Com quem tá pior A gente pode Cair no Como que eu posso dizer Na conformidade Se conformar Com a situação Ah, a vida do fulano É tão sofrida Tão isso Tão aquilo Ah, falta isso Falta aquilo Falta aquele outro Filho dele Faz isso Faz aquilo Aí a gente pode Eu tô falando no geral Né, gente? Claro que É uma conversa E também Claro que é o jeito Que eu tenho Com de alguém Comparar Ah, eu não costumo Se eu tiver que Me espelhar em alguém Comparar ou não comparo, gente? Já não faço comparação Já Isso Daí é coisa do passado Sabe? Mas a gente Não pode Se conformar Com a situação Não pode Se conformar Com a situação Não Tem que lutar Pra melhorar A situação Ó, isso aqui É um pedacinho De bife Eu não gosto De dar pros cachorros Não, mas Eu acho Que eu vou dar Esse arrozinho Aqui pra eles Hoje, viu? Dá até dó Tá tão cheiroso, gente Me deu água na boca Hum Não sei aonde Parou Esse vídeo Viu, gente? Quando eu vi Eu tava falando Sozinho Eu sei que eu tava Mostrando Eu misturando Um pedacinho De carne Que tava aqui Pra dar pros cachorros Acabou que eu Ficar roubei Um pedaço Desse pra mim Eu tava falando Que eu tô com fome Mas não dá Pra dar pão De sá agora Senão Hum Tá falando Que a gente não pode Se conformar Com as situações Difícil da vida Né, gente? Por exemplo Ah, tá bom Tendo arroz e feijão Pra comer Tá bom Sim Tendo arroz e feijão Pra comer Graças a Deus, né? Principalmente Pra quem já passou Tanta fome Igual eu passei Mas aí Nós vai se conformar E comer arroz e feijão Não, né, gente? Ah, o fogão Velho meu lá Tava três bocas Funcionando Eu ia Deixar só três bocas Não, né, gente? Eu comprei outro E por aí é fora E aí Entra até coisa Coisas além disso Ainda Como por exemplo Comparação absurda E ao mesmo tempo Não Se a gente Tá com um problema Com o filho A gente vai Se conformar Ah, deixa Que se vire Não A gente não se conforma A gente vai lutar Pra ajudar Esse filho Tô falando Filho, mãe Pode ser filho Pode ser irmão Né? A gente vai Vai lutar Dependendo do Do que for É o que a gente Vai ter que lutar Vai ter que correr A tarde Vai ter que fazer Às vezes a gente consegue Às vezes a gente Não consegue Mas o importante É sempre A gente saber Ter a nossa consciência Bem limpa Olha que belezinha Gente Faz um tempão Que eu tenho Tá O importante É a gente saber Que A nossa parte Tá sendo feita Não é verdade? Eu vou dar um pausa E vou mostrar Pelo menos Aqui limpinho Pra vocês Gente Muito obrigado De vocês Fazer companhia Pra mim Se não é vocês Eu tava conversando Sozinha aqui Muito obrigado Gente Já volto Olha gente Eu não sei Se daí Dá pra vocês Vê Essa é minha Esponjinha mágica Esse É um sabão Que deu errado Então eu te Óteo aqui Ó Vou mostrar Pra vocês Ó Aqui ó Vou mostrar Pra vocês Rapidinho Ó Vocês sabem Que É montando A gente Não tem Pega Né Na mão Olha aqui Ó Ó Que rapidinho Eu nem ia Essas coisinhas Que não Mas eu não sei Porque será Que o homem Faz as coisas E suja tanto Né Espirra tudo Então eu vou Aproveitar Porque se não Se eu não fizer Isso agora Aí vai ficar Pior Aí eu vou aproveitar E vou mostrar Pra vocês Ali também Como que esse Sabão Que deu errado É fácil Pra Limpar o fogão Ali do jeito Que ele tá Viu É fácil Deixa eu dar Um pausa Aí Eu tô com medo De estragar Meu celular De ficar Pôndo na mão De qualquer jeito Aí Agora Agora Gente Ó Esse vídeo Vai ser Sem edição Sem corte Não sei Se vocês conseguem Ver Mas tá Bem Sujo Agora Olha o que eu faço Com aquele negocinho Lá Que deu errado Ó Põe um pouquinho Assim aqui Ó Tudo nas carreiras Né gente Como dizia Minha mãe Eu sei Gente Eu sei Que o certo É editar o vídeo Tudo certinho Mas se eu fizer isso Não dá tempo De eu fazer Ou eu pôr o vídeo Cadê minha pasta De dente De limpar o fogão Cadê 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 Chega outra Ai ai Ó Ficou olhando A mágica Eu acabei de olhar A hora Viu É Sabe que hora Que é Meio dia e meio Vou tirar os arrozinhos Assim gente Porque eles são danadas Risca o fogão E Aí nó Junta Aquele negocinho Que deu errado E mais essa Essa pasta De dente Aqui ó Ficou um luxo Gente Eu vou falar Bem a verdade Para vocês Eu mantive Essas louças Lavadas Essa semana Eu não sei Nem como Porque que nem Eu falei Para vocês Olha Essa semana Foi semana De semana Inteira Para a cidade Chegar Todo dia De noite O único dia Que está mais folgado É hoje Em negócio Da cidade Né Que Eu Eu Pude ficar Aqui Até essa hora E aí O compromisso Lá É Só mais tarde Mas Todos os dias Eu fui cedo Contando Contando o dia De De venda É assim Deixa eu apertar Um pouquinho Isso aí Senão vai ficar Com duas horas O vídeo Né Gente Eu vou lembrando E vou falando Antes que eu esqueça Eu estou falando Que não vai ter edição E nem corte Nesse vídeo Não vai Mas vai ter que ficar Juntando Viu Por causa que Vai juntar Os pedaços Porque parou O celular aí Mais que uma vez Sozinho E outra vez Eu tive que dar pause E outra vez Apareceu uma mensagem Aí Ele Pagou tudo Mais que uma vez Já eu falei Para vocês Que eu estava com medo Então É Estou falando Isso Porque senão Às vezes Vocês podem pensar Ele falou Que não ia ter edição E tem Não Não é edição Tá Outra coisa Gente Aquela hora Eu estava começando A falar Acabei esquecendo Eu se eu tiver Eu sempre tive alguém Para me espelhar Sabe Eu me espelhei muito No meu cunhado Que chama Toninho Sempre foi muito Trabalhador Eu me espelhei muito Na minha irmã Irene Eu tinha ela Assim A Irene Era uma paixão Na minha vida Sabe gente Minha irmã lá De Oriflama Como eu Sempre amei E amo né E eu sempre Me espelhei muito nela Eu sempre falei Que quando eu crescesse Eu podia ser igual ela Então Se comparar não Mas é bom A gente ter Uma referência Para seguir Né gente E sem falar Que Se espelhar Sempre Uma pessoa Que a gente Admira Uma pessoa Que seja Trabalhadeira Que seja Honesta Não é mesmo E todo mundo Tem qualidade Todo mundo Tem defeito E tá tudo certo Porque Perfeito Só Jesus Né E crucificado Coitado Ele já veio Pra isso Né gente Tadinho Ele veio Pra mostrar Pra nós Gente Quem lembra Quando eu catei Isso aqui no lixo Eu catei Não O Ricardo Que me deu Era verde Tudo queimado Era horrível Eu fui lidando 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 Até deixar Ela assim Coisa mais linda Do mundo Ah Deixa eu mostrar O fogão Né Opa Aí gente Olha Rapidinho Rapidinho Viu Gente Pronto Nessas alturas É Uma hora Agora eu não posso Mais Fazer nada Olha Eu vou desse jeito Moiada mesmo Só vou tirar esse chinelo E pôr um sapatinho E vou mostrar pra vocês Que eu vou sair E vou ter que largar Essa bagunça Não tem outro jeito Essa bagunça Não né gente Louça lavada Organizei tudo ali Fogão limpo Joguei o óleo Lá pra coisar Ali o feijão Tem que ficar Né Não tem jeito Guardei Com a louça Saiada Limpei a mesa Agora o chão Meus amor Não tem O que a nega Vai fazer Viu Tá sujo E vai continuar Sujo E por que eu nem Vou trocar de roupa Gente Porque eu vou Correndo Correndo Pra poder pegar O remédio Da si E poder levar Ele lá E voltar logo Pra ver se eu Consigo limpar Aqui Entendeu Eu não vou conseguir Nem juntar Esse vídeo Não Vocês vão ver Ele depois Que eu fizer Um outro No carro Hoje Dia nove Que eu pretendo Fazer Vamos ver Se vai dar Certo Não sei Quanto De bateria Que 60% Vai dar Então é isso Gente Vocês fizeram Companhia Pra mim Muito 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 Obrigado E eu quero saber Gostaria muito Saber Pra quem Que eu também Fiz companhia Quem gostou De ficar nessa agitação Nessa loucura Canega Aqui Quem Quem Gostaria De ter Incentivado Alguém Gente Muito Obrigada Eu desejo A todos Muita paz E minha Gratidão Eterna A todos Vocês E até O próximo